Saudações investidores, sou o Pablo Granier, co-fundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos aqui novamente com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Além da análise costumeira aí no 4 horas, 1 hora e no 15 minutos, hoje eu também quero apresentar alguns indicadores de scalp para introduzir aí uma pergunta para vocês. Nós fizemos uma armadilha agora aqui, próximo ali aos 7 mil, próximo aos 8 mil dólares, até chegou a encostar nos 8 mil dólares e depois fizemos outra ali rompendo o antigo fundo. São duas armadilhas e a pergunta é, para que lado nós vamos? Nós vamos continuar caindo ou foi uma armadilha para a gente deixar um fundo aqui e terminar a nossa correção? Temos bons argumentos para acreditar que isso pode ser um fundo, porém temos que nos manter acima de determinados leveis de preço que eu comentarei com vocês. Ok? Então, vamos começar essa análise aí falando primeiramente do 4 horas. No 4 horas, indiscutivelmente, nós continuamos em tendência de alta e, enfim, conseguimos chegar, a correção conseguiu chegar até as nossas médias. A gente estava muito esticado, isso era esperado, como a gente falou nos últimos vídeos, e estamos aqui na nossa média 34 exponencial. É uma média sim que dá suporte para o preço, porém é uma média que não confluiu muito com o nosso VPVR, nosso volume profile. Não tivemos tanta atividade de preço nessas regiões, ou seja, não é um suporte tão considerável. Estávamos falando com vocês de um suporte importante um pouquinho acima, que era na região ali dos 7.950 até os 7.850. Então, grava esse suporte dos 7.850 aí, porque é importante para o Bitcoin se manter acima dele se a gente quer ver uma reversão no curto prazo aí. Quem sabe acabar com essa correção, ok? Lembrando que, se a gente não conseguir demonstrar força nas próximas horas, o mais provável é que essa correção perdure aí, para ir lá buscar pelo menos a nossa próxima média, pontos aí de Fibonacci um pouco mais abaixo. E eu já entreguei aqui a jogada, né? Por que eu utilizo a média 34,72? Porque elas captam muito bem as regiões de Fibonacci. E o mercado de criptomoedas, ele utiliza muito o Fibonacci, ok? Então, as regiões ali, 0,382, a primeira que eu penso em fazer entradas, 0,5 e 0,618, são regiões importantíssimas para os traders. E a média exponencial de 34,72, ela quase sempre está nessas regiões, tá? A 34 fica, normalmente, entre 0,382 e 0,5. E a 72, entre 0,5 e 0,618. É por isso que eu utilizo essas médias, tá? Essas médias são suporte e resistência, porque elas estão captando esses pontos de Fibonacci, ok? E não só por isso, né? Talvez se a gente pensar de uma maneira mais lógica, essas médias são suporte porque o preço, ele ficou muito tempo. Se a média é ali, o mais provável é que o preço tenha ficado bastante tempo naquela região. Então, a gente pode ver que, normalmente, quando entramos em tendência, nós temos grande suporte também no VPVR próximo às médias. E é isso que a gente sempre fala com vocês, né? Tente unir as médias, as regiões de Fibonacci, com o VPVR, correto? Porque aí você tem uma confluência de indicadores para te indicar um suporte mais forte, ok? Então, ao meu ver, a tendência do Bitcoin continua sendo de alta, mas eu realmente gostaria de ver ele demonstrando força agora para, quem sabe, a gente já ter terminado essa correção. Se não, o mais provável é que a gente venha buscar pelo menos os 7.650, e aí a gente vai ter que analisar amanhã qual tipo de fundo a gente vai formar nessa região. Porque não, a gente não pode entrar só porque chegou em 7.650, não. A gente precisa ver uma força do preço nessa região. Se não, a gente vai estar tentando adivinhar o fundo dessa correção. A gente nunca pode tentar adivinhar fundo nem topo. Então, vamos lá. Abaixando um pouco o tempo gráfico aqui para o 1 hora, mostrando para vocês que o 1 hora está tentando reverter a tendência também. A tendência já foi revertida no 15 minutos, como vocês vão ver, e no 1 hora também está tentando. Por isso, o que eu quero ver? Eu quero ver o preço ultrapassando o 7.850, de preferência ali até o 7.930, ok? Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa região aqui de grande volume no Price Action. Quando a gente utilizar os indicadores do Tensor Shards, por que é importante a gente voltar nessa região, ok? Lembrando aqui, para os mais conservadores, continua a recomendação do último vídeo, tá? Para os mais conservadores, a entrada somente aqui na região dos 8.110, até porque quando a gente fez o vídeo, o preço estava por aqui, né? Falamos que só pensaram em entrada se rompesse 8.110 ou se fosse em suportes. Ele foi até 806, não conseguiu romper. Só provando que sim, essa é uma zona de resistência. E para os mais conservadores, é só aí que você deve pensar em entradas em Bitcoin, ok? Nós temos um gap aqui entre os 8.110 e os 8.280, que pode sim ser uma ótima oportunidade para um long aí, se acontecer esse rompimento, ok, investidores? Mas então, vamos lá, vamos abaixar o tempo gráfico aqui, vamos para os 5 minutos. E antes de mostrar os indicadores do Tensor Shards, eu quero fazer uma análise um pouco mais simples com vocês, uma análise de volume. E a partir dessa análise, eu vou firmar o meu ponto aqui da necessidade do Bitcoin demonstrar força agora, tá? Vamos lá. O Bitcoin, ele formou uma armadilha aqui até quase os 8 mil dólares e despencou, correto? Chegou até os 7.740. Ou seja, muita gente comprou nesse topo e muita gente vendeu também aqui nesse fundo. Nós sabemos que, pela nossa teoria da análise de sentimento, é bom a gente ver, é bom a gente fazer o contrário do que a maioria está fazendo. Então, se muita gente comprou no topo, normalmente você quer vender. Se muita gente vendeu no fundo, normalmente você quer comprar. Por quê? Porque essas pessoas normalmente estão agindo no sentimento, na emoção e dando liquidez para as instituições fazerem o mercado andar do jeito que elas querem. Ok? Então, pergunta, mais gente comprou no topo ou vendeu no fundo aqui? Claramente, mais gente vendeu no fundo. Como eu sei, o volume aqui embaixo. Nós temos muito mais volume de venda do que de compra. Ou seja, esse é um fundo importantíssimo do Bitcoin. Muitas pessoas ficaram presas aqui. E se nós não conseguirmos demonstrar força, nós vamos ter problemas. Outro indicador que nos faz enxergar melhor isso é o Open Interest, que é aqui no Tensor Charts. Olha só. O Open Interest, ele mostra para a gente, esse indicadorzinho aqui embaixo, ele mostra para a gente se mais pessoas... Desculpe. Se tem mais contratos sendo abertos ou fechados. Ou seja, se muitos contratos estão sendo fechados, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo estopadas, liquidadas ou desistindo da operação? E quando muitas pessoas fazem isso, normalmente o preço vai do lado contrário de onde essas pessoas rodaram. Perderam dinheiro. Correto? Então, normalmente, para reversões, a gente quer ver grandes quedas no Open Interest, assim como grandes liquidações. E vamos analisar aqui. No topinho que a gente deixou ali, próximo aos 8 mil dólares, a gente teve uma queda, sim, no Open Interest, dessa subida de 728 para 718. É uma queda significativa, é uma queda que demonstrava isso aqui como um topo local, uma correção, talvez. O preço fez, mas o que o preço fez? Ele simplesmente estourou para baixo. E é isso que eu quero mostrar agora. Olha só. De 724 milhões para 690 milhões. 34 milhões de contratos sendo fechados. O que é isso? São pessoas sendo estopadas, liquidadas, desistindo da operação, sim, algumas realizando lucro. Mas isso é um sinal de que muitas pessoas perderam dinheiro aqui. A grande maioria perde dinheiro quando essas coisas acontecem. Não à toa a gente pode ver aqui uma liquidação de aproximadamente 7 milhões nessa queda e, subsequentemente, mais 2, mais 1, mais de 10 milhões de pessoas foram liquidadas nessa descida aqui. E nem tantas pessoas foram liquidadas na subida. Dá para ver? 817 mil contratos. Ou seja, mais pessoas foram liquidadas, mais pessoas venderam no fundo. Está tudo apontando que as instituições podem ter acumulado nesse fundo. Outro indicador para a gente enxergar isso melhor. É aqui, está um pouquinho desatualizado aqui, mas vamos pegar os dados que a gente precisa. O indicador que eu quero mostrar para você aqui é o heatmap. O heatmap são essas linhas que aparecem no gráfico. Está bom? Quanto mais clara a linha, mais pessoas têm uma posição no local. Ou seja, os heatmaps aqui, ele nada mais é do que uma foto do que está acontecendo no book. Ou seja, eu vi aqui, olha só, que 17 e 45 tinha muita gente querendo comprar em 7.770. E muita gente também querendo comprar um pouquinho abaixo. Essas grandes ordens normalmente são instituições. Correto? Essas instituições, elas captam a liquidez do que a gente te mostrou agora. Desse tanto de pessoa que vendeu no fundo, que foi estopado, que foi liquidado, e tentam fazer o preço ir para o outro lado. E é por isso que eu estou falando agora da importância desse fundo, da importância das instituições terem que fazer o preço andar para o outro lado. Se a gente não conseguir voltar aqui para essa região dos 7.850, eu vou ficar extremamente preocupado, eu vou ficar bearish. E de preferência, a gente deve voltar para essa região rápido, formando um padrão em V que a gente sempre fala com vocês, investidores. Então, qual que é a situação do Bitcoin? Claramente, mais pessoas venderam no fundo, mais pessoas foram estopadas no fundo. Sim, formamos um fundo importante agora. O que eu sempre falo com vocês, a gente precisa de um follow-up. A gente precisa entender que esse movimento foi um movimento de fundo e que agora o preço tem que demonstrar força para recuperar. Porque senão, esse movimento pode ser simplesmente a continuação dessa correção. As instituições estão só vendendo e isso está liquidando pessoas. Elas não estão com interesse ainda em fazer o preço subir. Correto? Então, essa é a pergunta que a gente tem que definir e que, para mim, vai ser sanada caso o Bitcoin consiga se manter acima do 7.850, de maneira mais conservadora, acima do ponto de controle aqui em 7.880. Tá bom? Eu quero ver o Bitcoin voltando para cá e consolidando aqui. Se ele voltar e consolidar aqui, a situação, para mim, fica bullish. Correto? Mas, se não conseguirmos fazer isso, se perdermos esse fundo, a situação fica bearish. porque a gente não tem tanto suporte ou resistência no VPVR nessa área. Lembra que eu estava falando com vocês dos 7.850 lá no começo? Então, é importante o Bitcoin demonstrar força agora. Se não demonstrar, a gente deve continuar essa correção aí por mais tempo. Quem sabe até os 7.650, tá bom, investidores? Então, é isso. Extremamente importante as próximas horas do Bitcoin aí. Vamos acompanhar. A gente atualiza vocês qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, qualquer crítica, sugestão nos comentários também. Então, é isso. Um forte abraço.